Hoje em dia, meus amigos, vamos ranquear as melhores crushes de infância. Temo essas categorias aqui, seria amigo, quem, FD, C, B, A, S. Acho que é bem auto-explicativo, não é mesmo? Cruella, qual é a sua opinião sobre a Cruella? É a versão do filme ou a da... Não, não é a I'm a Stone, se fosse a I'm a Stone, todo mundo sabe onde tá aí. Agora chegou a hora de separar os homens dos meninos. Ty Lee do Avatar. Mano, Ty Lee S. Tear, Ty Lee S. Tear, e esse é o ponto final aí, rapaziada. A Diária É um brinquedo, né, pessoal? É um brinquedo. É um brinquedo, ela é chata pra caralho. Por que ela é chata? O plot dela é que ela é triste só, mano, porque ela foi abandonada. Ela não é chata. Ela só tem PTSD. É, tadinha. Você acha que pessoas com PTSD são chatas, Caíte? Não, mas depende, ela é tipo aquela... Ela é tipo aquela... Aquela Hello Kitty Girl que tem um ex-namorado que traumatizou ela. Caralho! Caralho, isso que tu vê muitos meses. Eu botaria ela no C, porque a cara dela me lembra aquela ruiva do Casamonso. Justo pra caralho. Vanessa do Finias e Ferb. S. A mulher do véio do Up. Ah, bonitinha, com o esposinho. Pô, mas ela é muito bem casada, né, pessoal? Vocês querem cometer o adultério? Não gostaria, mas se for necessário... Tem que adicionar mais a categoria aí. Eu não pegaria por princípios pessoais. E a gente bota a Cruella. Tá, é Marceline. A cara é lésbica. É, cara. Não, não é bi? Não. Ela beija o Fin e ela diz que não gosta. Ah, mas o Fin é um bosta, né? Ele pegou todas as princesas de U, matou mil demônios e monstros diferentes com 16 anos. Como que esse cara é um bosta? O cara enfrentou o Lid e venceu. O Fin é um personagem de anime foda. Ele tem medo do mar e ele é gordo. Ele não é gordo. O Fin real seria shapeado. Só as espadas que ele carrega já devem ser 2kg. Tá bom, eu vejo que eu encontrei os maiores fanboys do Fin. Cara, é que o Fin é um dos personagens mais roubados que tem, velho. Tanto de coisa que os caras tem. Ele tinha uma espada feita de sangue de demônio. Vocês macetariam o hipopótamo de Madagascar? Não, eu acho que os animais podem ir pra cadeia, né? Tudo bem, a glória vai pra cadeia. Mas, ó, eu tenho que trazer algo à tona aqui pra vocês. A cobra de Kung Fu Panda. Se você está familiar com a Lord Kung Fu Panda, você sabe que essa cobra não tem presas. Então, eu peço que você imagine apenas o que eu estou dizendo. Se vocês entendem. A mulher do Ratatouille. Ela é perigosa. Ela é uma cozinheira, mano. É o trabalho menos perigoso que você pode ter. Ela quase tacou uma faca no linguine. Ela tem uma carinha de que se você terminar com ela, ela vai tacar fogo na sua casa. Isso é muito interessante. Vocês gostam de mulher problemática, né? Eu estou para tiver um padrão meio estranho aqui. Ah, eu vou atuar pra ela. Ah, caralho, ela é feia? Ela não é feia, cara. É só o estilo de animação. Ela deve ser bonita. Ela tem cara de ser tipo a Sam da Samsung lá, que todo mundo pirou. Inclusive você. É, a Ariel. Eu quero que a Ariel se foda. Nossa, eu gosto da Ariel, pessoal. Eu não gosto da Ariel. Não tem como gostar dela. Eu acho que ela é uma das princesas menos... Ela é uma das princesas mais antipáticas da Disney. Por quê? Porque ela não tem pernas? Você é preconceito com paraplágicos? Tecnicamente, ela tem pernas, né? Eu botaria ela junto com a Marceline. Pera, por que a cobra está no D? Que porra é aquela, velho? Também não sei que porra é essa, não. É o chupacu de goianinha, mano. É um lobisomem. Que porra é essa? Que coisa horrorosa é essa, velho? É um leão, velho. Senhorita Morello, hein? Porra, mano. Ela não tem rosto. O que você colocou a noia, mano? Ela é ruim, Valeu, né? Mas ela não tem rosto, mano. Eu gosto de mulheres com rosto. Ela é uma mulher alta, cara. Qual sua brisa com mulheres altas, mano? Eu curso. Senhorita Morello, para mim, eu achei que ele ia concordar com o S-Tier, mas já que ela não tem rosto, eu acho que a gente bota no ar, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô sentindo que eu tô só concordando com o que vocês falam e a minha opinião não tem nenhum valor aqui, mas tudo bem. Ah, mas você tá concordando porque você quer, porra. Você não tá propondo um contra-argumento? Eu tô achando que você tá gostando do que a gente tá fazendo. A senhorita Puff. Cadeia. Não, eu adoro que, tipo assim, na aba Cadeia tem o hipopótamo de Madagascar, a catar e a senhora Puff. Não tem a formiga e a cobra. A CJ de Apenas Um Show. Ela é louca, ela é surtadíssima. É que, sei lá, ela parece um surtado chato, eu gosto do surtado, tipo, ah, eu vou te matar se você me largar, mas não o surtado que fica me enchendo o saco a cada dois segundos, sabe? Essa foi a parada mais cabulosa que eu já ouvi, mano, saindo da sua boca. Eu tô meio, eu tô meio. Porra, eu acho que ela não é nem o melhor interesse amoroso do Mordecai, tá ligado? Então eu acho que um S-Tier, tá ligado? A Margaret não é, eu sinto muito, cara. Não, você não é a Margaret. A Margaret é quem, mano? A Margaret é muito babaca, cara. A SJ não, mano. A SJ quase matou o Mordecai em inúmeras ocasiões, mano. Sei lá, o Rigby, então. Tá bom, é... S-Tier, então, S-Tier. Ok. Eu também acho. Daqui a pouco eu tô vendo o Leonel colocando aquela cobra mais pra cima. Calma, calma. Você tá muito preso na cobra, mano. Tira a cobra da cabeça. Você tá muito mais interessado nessa cobra do que eu, mano. Oi, é gostosa da mãe do Dexter, hein. Calma, calma. Primeiro nós vamos passar pela tigresa. Não, não. Você tá de brincadeira comigo? Não, eu não gosto da tigresa, pessoal. Só queria que vocês dessem a opinião de vocês. Calma aí, mano. Cadeia, é um tigre. Coloca uma aba nova. Morte. Porque você vai morrer se você tenta pôr o tigre. Tá bom, vai. A mãe do Dexter. Eu boto ar, hein. Olha essas coxões. Mano, eu vou dizer mais uma vez que ele é muito bem casada, né, pessoal? Não, porque se foda o pai do Dexter aqui... Bem casada não é, porque puta que pariu. Aquele noob. Que desrespeito com o senhor pai do Dexter. Aquele manezão, puta skillisho, sai fora. A mina do Eldorado. A mina do Eldorado é S-Tier, não é uma conversa. Eu concordo plenamente. Não, eu quero saber, só tem animal na cadeia. Eu vou subir a catara pra E-Tier, eu quero que vocês se fodam, mano. A Rapunzel, mano. O que vocês têm a dizer sobre a Rapunzel? Chato. Eu gosto dela nesse filme. Ela tem um filme bacana, eu acho que é E-Tier também, mano. Eu prefiro a versão dela com o cabelo curto. É, você gosta de mina problemática. Eu também, não sei o que eu tô falando. Eu sou o único normal aqui, mano. E eu botei a cobra no D, mano. Então, o que eu quero dizer sobre vocês? Você não vai pular a S-Tier. Não, claro que não. A S-Tier é S-Tier. A S-Tier. É S-Tier total, velho. Ainda é dobradora de fogo. A S-Tier de carros. Qual é a opinião de... Eu preciso falar alguma coisa. Você precisa falar alguma coisa. Um carro. É um carro que tem uma língua. O que implica que ele tem órgãos e produtores, Machado. Isso foi bizarro. É... Ah, eu não vou... Você tá de brincadeira comigo. Lois Griffin. Olha, eu curto. Eu acho meio paia também. Eu achei meio estranho isso aí do Machado. Eu vou deixar você controlar, vai. Onde? C. Rapaziada, vocês vão ter que me perdoar agora, tá bom? Eu prefiro viver como um tolo do que viver como um covarde, tá bom? E é por isso que Lola Bunny é S-Tier para mim, tá? Babies de Hotel Transformers. S-S-S, gótica, mãe. Ela é feia, pessoal. Ela é gótica e ela é mãe. Ela é um vampiro. Ela não é o meu tipo, pessoal. Fala no seu cu. Eu não queria comer a Lola Bunny também. Ela tá no S. Tá bom, aí você me pegou, né, mano? Aí a gente quebrou no argumento. Jujuba. Eu gosto da Jujuba, tá? Nossa, não. Por que você pulou a mãe da família do futuro lá e a mãe gostosa da Rapunzel? Eu acho que você tá percebendo que eu não gosto de mães. Eu acho que é estranho que você goste de mães. É, como que é a fala do Soulja Boy? Essas mulheres são igual vinho. Quanto mais velha, melhor. Mano, eu acho a Jujuba bonita. Ela só é meio manipuladora e genocida. Jujuba é psicopata. O problema dela é ser genocida. Cara, a Jujuba é uma genocida esquisita e ela é feia. Ela não tem nada de mais nela. Eu acho que ela tá no nível da Marceline. Eu acho que ela tá acima da Marceline, pelo menos. Mano, a gente vive num mundo onde vocês botaram a porra da Louise Griffin acima da Jujuba, mano. Ô, por favor, deixa pelo menos eu botar a mãe da Rapunzel no A-Tier, que eu adoro essa mulher. Não, a Jujuba ser psicopata tá tudo bem, né? Agora, quer dizer, não tá tudo bem. Agora, a mãe da Rapunzel ser uma filha da puta, tudo bem porque ela é uma mãe gostosa. Você tá comprando o Jeffrey Dahmer. Nossa! Tá bom, né? Quer botar onde? No B tá bom, pra... Arlequina. Arlequina, Arlequina. A Arlequina é fã nas malucas, né, mano? A Arlequina, ela atende todas as nossas expectativas. Ela é maluca, ela é psicopata, ela vai ser viciada em você e ela é loira do olho claro pra você, Leona. A-Tier, vai, A-Tier. Eu não sou muito fã de mulher louca, mas ela é bonita. Eu estou a favor de ser esfaqueado em prol da beleza. Tem sempre a possibilidade do Coringa aparecer na sua porta a qualquer dia e te paralisar também, né? Boa sorte pra ele. A gente desce Coringa na porrada, aquele palhaço de meia-idade, filha da... Eu ainda como a bunda dele depois, mano. Regasse aquele c*** de palhaço dele pra ele ficar esperto. O cara é mais louco do Coringa. O cara estuprou o Coringa, velho. Que louco você tem que fazer? A cada segundo que passa eu penso, talvez não seja uma boa ideia fazer esse vídeo. Ela é venenosa, é, 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 é mais alta do que a Arlequina pra mim, eu gosto dela. É ruiva. Ai, cala a boca, mano, me deixa viver, me deixa viver, Machado. É que eu acho muito engraçado, cara. Não estou fazendo mal pra ninguém. Só pra as ruivas. Meus pêsames a todas as ruivas aí, tá? O dobrador de ruiva. Que impossível, S-Tier. Para de pular as mães, velho. Você pula a mãe dos incríveis, velho. Para de querer comer mãe, porra. É a mulher elástico, cara. É a mulher elástico. É tipo top mães, cara. O fato de você ter um top mães é meio preocupante pra mim. Irmão, eu viro pai da Violeta e do Flash em dois segundos, velho. Fica longe da minha mãe, Machado. A minha mãe tem 1,75 de altura. Eu vou ser seu padrasto, né? Ô, a gente conserta a Félix, hein? Mano. É. É só porque ela parece uma mãe e é alta, o Machado. Você se manca aí, velho. Não, não. Essa mulher, ela deve ter 1,90 e pouco. E ela é muito foda. Você é estranho, Machado. A mãe do Mordecai, rapaziada. Cara, a mãe do Mordecai é bizarro, né, velho? Parece um Mordecai com... É um Mordecai de tegruca, velho. E como já dizia o Mordecai, né, mano? Ele é muito bem casada. Incrivelmente casada. Pra quem que ele fala isso mesmo? Pro tio dele. O cara é muito... Ah, a mãe do Mordecai é ex-gime, né, rapaz? Cora é esse tio. A cor é muito bonita. A cor é muito bonita. E ela é musculosa, ela bateria em mim, provavelmente. Ah, agora você gosta disso. Eu sempre... Nunca escondi que eu gosto de apanhar. Eu não gosto de apanhar de Gótica. Eu curto a mãe da Coraline. Caralho, acho que eu tenho problema mesmo. Você real tem um problema, mano.